Fala, coruja! Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com os nossos alunos aprovados. E hoje eu estou aqui com o Thales Amaral, que foi aprovado em primeiríssimo lugar no concurso Petrobras para Ciência de Dados. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a preparação dele, os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para conquistar essa primeira colocação. E pessoal, o Thales tem uma história bem peculiar. Ele me contou que não estudava para concurso, ficou sabendo depois do edital aberto, esse edital para Petrobras, aí que ele foi começar a estudar. Então a gente vai saber como ele conseguiu se preparar e ser aprovado em primeiro lugar em apenas dois meses de estudos. Tudo bem, Thales? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nada, obrigado a vocês. Como que está a felicidade de ser aprovado nesse concurso? É uma ficha que demora para cair. Eu acho que ela vai caindo aos poucos e é difícil processar isso tudo que acontece. Porque a gente faz o concurso, espera ter uma boa colocação, espera ficar dentro das vagas, mas essa coisa de primeiro lugar foi meio inusitada. Imagina, você vai contar essa história para a gente. Mas antes de mais nada, se apresenta para o pessoal te conhecer, conta para a gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Então, meu nome é Thales Amaral, eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, tenho 28 anos, eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela UFRJ, agora estou fazendo mestrado em engenharia de transporte também, lá na UFRJ. Enfim, acho que essa é um pouco da minha história. Então, esse mestrado aí, acho que já explica um pouco, né? Você sair lá na frente nesse concurso. Mas como que foi isso? Um arquiteto se preparar para a ciência de dados? Você já tinha familiaridade nessa área? Não, então, essa história é um pouco engraçada, porque o pessoal fala em arquitetura e aí o que vem à mente é uma outra coisa. Mas eu sempre me interessei por essa área um pouco por causa da questão urbana, das cidades, enfim, sempre trabalhando um pouco com dados e informação. E aí foi sendo uma transição de anos, enfim, eu não estudava para concurso, mas eu já estudava ciência de dados há mais tempo. Então, foi uma coisa que veio acontecendo, uma migração de área já de algum tempo. Então, você já tinha familiaridade com ciência de dados, já com a matéria específica. Sim, sim. Já saiu lá na frente por conta disso, você acredita? Acho que um pouco isso e um pouco também pela formação de base. Acho que eu tive o privilégio de ter um ensino de base muito bom. Estudei aqui na Escola Federal, no Colégio Pinto Segundo, aqui no Rio de Janeiro. Também fiz universidade na UFRJ, que é a Universidade Federal. Então, acho que isso tudo é isso. Estudar sempre foi uma parte muito importante da minha vida, independente de estudar para concurso ou estudar outros assuntos. Sempre foi uma coisa que fez parte. Eu acho que eu não me lembro, nos últimos, talvez, 20 anos, um tempo que eu não tenha passado estudando alguma coisa. Ah, então você gosta de estudar. Eu diria que é um gosto adquirido. No ensino médio eu não tinha isso, não. Mas mais agora, recentemente, de uns anos para cá, eu venho gostando de isso. Entender as coisas. Você gosta de aprender. Isso é muito legal, é muito importante. Deve ser gostada disso que você faz, do que você escolheu. Até porque ciência de dados é uma área que você constantemente não sabe de nada, né? Você tem que ficar constantemente aprendendo e a tecnologia avança muito rápido, enfim. Então, se você não gosta de estudar, é uma área difícil. E como que você ficou sabendo desse concurso? Porque, assim, eu conheci vários engenheiros que perderam as inscrições, não ficaram sabendo. Muita gente ficou sabendo de última hora desse concurso. Várias pessoas foram aprovadas que nem estudavam para concurso, porque teve muita matéria específica. Como que foi para você? Então, foi acordando no feed da rede social. Aí, pô, clicar não ofende, né? Foi lá, concurso Petrobras, um monte de vaga, né? Foi um concurso com muita vaga, acho que isso também fez uma diferença importante. Já foi uma propaganda do Estratégia ou não? Não, não. Foi um post de alguém no LinkedIn. Que nem é da minha rede. Acho que alguém curtiu o post e apareceu. E aí eu cliquei e fui ver, será que tem... Primeira coisa que eu falava, será que tem vaga de arquiteto, né? Vai um chute, estão abrindo área técnica. E aí não tinha, mas tinha vaga de ciência de dados. Eu já estava nessa pegada há um tempo. Aí fui olhar e, enfim, a felicidade de olhar a interpretação da Petrobras, que não pediu uma formação específica na área de TI, que às vezes também é um problema desses concursos. A área de tribunal tem muito isso. A área de controle tem muito isso, quando pede análise de dados, ciência de dados, essas coisas. Em geral, vem a formação em tecnologia da informação, ou economia, ou estatística, ou coisas... Afim, mas esse não tinha... Justamente o que eles entendem, e teve uma entrevista do gerente de recursos humanos da Petrobras no jornal, que ele dizia, a gente tem que ficar uma área multidisciplinar, que tem que vir todo mundo mesmo. E a área tem essa característica diversa. Então foi um pouco dessa forma que eu descobri o concurso. Aí eu, nos primeiros 10 minutos, pensei assim, não, vou fazer só para ver no que dá. Esse pensamento durou 10 minutos, depois... Falou, vou encarar mesmo. É, eu falei, não, tinha 33 vagas para a licenciidade, 23 para ampla concorrência. E mais um cadastro de reserva enorme, a Petrobras tem tradição de chamar cadastro de reserva, falei, não pode ser para ver o que dá, né? Tem que ser para valer. E aí eu tranquei, joguei para o alto dois meses da vida e fui estudar. Você trabalhava? Eu trabalho, outra sorte. Aí tem coisa que talvez só o destino explica, né? É, talvez gente. Calhou de casar o período de estudo do concurso com um misto de recessos, e o trabalho ali num ritmo de marcha lenta, que deu para... é isso. Precisava fazer uma coisa ou outra ali. Acho que era para você essa vaga, né? É, não dá para explicar. Tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Está vendo, gente? Às vezes você que está nos assistindo não foi aprovado, porque às vezes não era para você estar naquele lugar, e o seu concurso vai estar reservado para você. O seu lugar vai estar lá e tudo vai calhar, né? Então, o concurso tem um pouco disso de fila, né? Quem fica na fila, uma hora chega a sua vez e você vai conseguir ser aprovado. E quando você ficou sabendo do edital, como que você descobriu o curso do Estratégia? Qual que você adquiriu? Então, eu fiz uma coisa que as pessoas às vezes falam para não fazer, né? O que eu vi foi... falei assim, vou fazer para valer, né? Aí o primeiro anúncio que apareceu foi do Estratégia. Ah, é? Aí eu falei. Todo o material que tinha pela frente eu fui, fiz um investimento ali. O cartão veio duro no mês, mas... Tomou coragem. Valeu a pena, né? E eu acabei comprando o pacote, não a assinatura, né? Pacote para a Petrobras. Isso, isso. O específico de ciência de dados. Até porque foi o primeiro... Acho que vocês foram os primeiros que lançaram e foi, de longe, o primeiro que apareceu, de fato, na Gigi. Depois apareceram alguns outros materiais, mas eram mais fracos. Comprei alguns livros também, enfim. Mas eu comprei o pacote porque não estava no meu plano fazer concurso. Isso não era um planejamento de vida, não era uma coisa que... Foi uma coisa que surgiu. Eu falei, opa, aí vai. Acabei comprando o pacote, que as pessoas falam que é mais caro e tal, mas eu acho que valeu a pena. Sim, você acredita que foi bem completo? Tinha tudo ali que você precisava para a prova? Supriu suas necessidades? Assim, esse concurso tinha uma característica muito específica. Acho que o pacote de estratégia foi, de longe, talvez, um dos materiais mais completos que tinha. Mas esse concurso ninguém sabia como ia ser. Porque, primeiro, não tem histórico de provas do SEBRASP para a ciência de dados. Então, isso era um problema. Então, todo mundo tentou pegar as duas provas que tiveram ali. Foi uma do SERP, uma do Ministério da Educação, do Ministério da Economia, para tentar avaliar como é que seria a prova. Mas a prova do SEBRASP veio muito diferente. Veio muito mais complicada. Enfim, muito mais aprofundada. Então, acabou que o material de estratégia conseguiu me dar uma base boa, em especial em português. Em inglês, eu tenho fluência já há algum tempo. Então, foi uma coisa a mais de fazer questão para saber como é que a banca cobra. E, na parte específica, também ajudou bastante, em especial com as áreas que eu dominava menos. Que era a parte de banco de dados. Enfim, tinha umas coisas ali que eu não tinha tanta... Eu não estudava, porque não fazia parte do meu planejamento de estudo para a ciência de dados. Então, foi bastante importante. Acho que, enfim, me garantiu ali alguns bons pontos na prova que, sem isso, em especial em português. E como que foi essa adaptação? Porque você não estudava para concurso. O que é do material ali que você aproveitou, que você se adaptou? Eu acho que, assim, eu sempre tive uma impressão de que cada material cumpre uma função específica. Então, no começo, eu acabei usando muito as videoaulas. Achei que ia mais fácil para um tema que, enfim, em tese dominava zero. Eu já tinha alguma noção do que era, mas não estudava na prática. Então, as videoaulas foram importantes ali no começo, mas depois, quando vira mais correria, aí os PDFs ficam importantes, porque você pesquisa no PDF, você lê a parte mais específica, a leitura é mais rápida do que a videoaula. Tem menos a coisa daqueles momentos de respiro da aula, que o professor faz uma brincadeira, fala uma coisa, enfim. Então, foi um pouco usar o material todo que tinha, e aí cada uma coisa cumprindo uma função. E também te dava um direcionamento sobre qual matéria estudar, sobre a porcentagem que poderia cair na prova? Então, isso eu acabei passando batido, porque eu fiz um planejamento meu, e eu acabei acertando muita coisa no chute que eu fiz. Assim, foi um chute calculado, mas eu acabei acertando muita coisa. Por exemplo, eu dizia lá para as pessoas, aparece grupo de Telegram, essas coisas, e aí eu fazia um chute lá, olha, eu acho que vai vir 30 de português e 20 de inglês. Porque a Petrobras, área técnica, é um negócio que o inglês é muito importante para eles, só que cobrar igual em inglês e português é esquisito, então deve vir ali 30, 20. Veio 30, 20 na prova. Então, foi assim, teve algumas avaliações que eu fiz ao longo do processo de estudo que foram me ajudando a planejar o estudo. Eu gastei uma boa parte em português. É verdade que eu tive um bom ensino de base, mas eu acho que a única coisa que eu lembrava era oração subordinada adjetiva. Eu acho que eu nem lembro isso. Na prática, era a única coisa que eu lembrava, então teve muito relembrar as coisas e tal. A gramática, né? É, aquela gramática, análise morfocintática e tal. Na parte específica, aí foi mais uma coisa de tentar fazer uma maratona de completar, fechar o edital, para garantir. É isso, se a coisa caísse, pelo menos eu tinha alguma noção do que ela era, né? Para pelo menos tentar algum chute, alguma, enfim, acerto informado ali. E como que ficou a sua rotina nessa corrida de 100 metros? É assim que vocês falam, né? É. Então, ela virou, basicamente, a única coisa que eu fazia da vida era estudar. Eu acordava e estudava, almoçava e estudava, adentava e estudava, dormia e estudava. Outra coisa que aconteceu, né? Que, às vezes, as pessoas perguntam, né? Do equilíbrio entre vida social e estudo. Calhou de casar com o pico da variante Ômicron no Rio de Janeiro, né? Então, acabou que muita gente estava desmarcando as coisas que estavam marcadas. Então, também não teve muita pressão de ó, tem que sair, ó, vamos lá, vamos não sei o quê. Isso também ajudou a relaxar um pouco, né? Essa coisa de você ficar com medo de perder os momentos da vida e tal. Mas era, basicamente, estudar. E eu não fazia um controle muito rígido, eu fazia um controle muito metódico. Mas eu não me programava, ah, vou estudar 10 horas todo dia. Não era isso. Eu acordava e estudava e até de noite estudava. Quantas horas dava ali, dava ali. Mas era isso. Era só isso. E no pré-prova, como que foi sua... Você deu uma intensificada? Eu dei uma desaceleradinha, porque eu cheguei na penúltima semana, eu achei que eu já estava batendo o pino, assim. É? Quando você começa a fazer questão de português, três da manhã, você erra, aí você olha para a questão, você viu que você errou uma bobeira, é melhor tirar o pé do acelerador um pouco. Até porque eu acho que, assim, fazer prova, em parte, é o estado de espírito do dia, né? Se você chega muito cansado, muito destruído no dia, você não pensa direito, não raciocina direito. E essa prova foi uma prova que a banca, ela pegou no pé de quem não tinha estratégia para fazer a prova, né? Então, a prova veio muito difícil e veio de um jeito que quem não se preparou mentalmente para fazer a prova caiu ali logo no começo. Então, se a estratégia foi boa, dar uma desacelerada ali antes, porque você viu que o seu corpo já não ia aguentar muita coisa, né? É, eu acho que sim. E também na hora da prova, assim. Eu lembro que eu imaginava que isso podia acontecer. Todo mundo falando assim, ah, Petrobras e tal, eles vão colocar algum texto em português sobre exploração de petróleo e tal, não sei o que, que é uma coisa meio comum do concurso, né? O cara coloca um texto da área. E eu pensava assim, se a banca quiser fazer uma pegadinha com todo mundo, eles vão botar um texto literário, um texto filosófico, alguma coisa completamente fora da zona de conforto. O primeiro texto da prova era Platão. Sério? Na lata de todo mundo. E as primeiras, entre as cinco primeiras perguntas, tinham duas que eram muito interpretativas. E eu falei assim, se eu ficar preso aqui, eu não faço o resto da prova. E aí eu rodei a prova inteira três vezes. Na primeira foi pegando as coisas que eu tinha muita certeza, que eu falei, é isso mesmo e tal. Na segunda vez foi aparando alguma aresta, às vezes olhando de novo, às vezes você olha pela segunda vez uma questão, né? Você volta nela e você vê, pô, tá aqui a resposta, eu não vi porque eu tava meio nervoso na hora. E na terceira foi assim, agora o que que vai? O que que dá? O que que chuta? O que que não chuta e tal? Enfim, é isso. Quem foi pra prova despreparado pra uma pegadinha da manca nesse sentido, os textos de inglês tinham 60 linhas os dois. Meu Deus. Eram textos enormes. Então quem não tinha velocidade de leitura ficava ali preso e não eram os textos mais fáceis da história do Sebrás. Então assim, não eram muito complicados, porque também não tem essa tradição de ser muito complicado, mas não eram os mais fáceis. Então tinha algumas questões de prova ali da hora de fazer, de saber pular, de saber deixar a questão em branco, enfim, que eu acho que fizeram a diferença. Quem ficou ali 10 minutos tentando responder a segunda, a quinta questão, que era muito interpretativo, eles acham que depois chegou no final da prova e descobriu que não tinha tempo nenhum pra fazer as contas. Então você acha que sua vantagem foi ter essa velocidade, principalmente no inglês, que é algo que trava muitas pessoas. E qual foi a sua estratégia? Você chutou ou deixou muita coisa em branco? A minha estratégia, eu chamava ela de uma estratégia de maximização da pontuação líquida. Então eu não fui pra prova com a mentalidade de vou marcar tudo, eu fui pra prova com a mentalidade, vou marcar tudo que eu acho que tá certo. E depois eu vou refinando o chute até chegar num ponto que eu falo assim, não, aqui tá muito arriscado, é melhor não. E aí era uma avaliação de risco, falava, ó, essa questão aqui, eu acho que ela tem cara disso, tal, não sei o quê, só que eu não vou ter tempo aqui pra desenvolver a conta certinha pra chegar na resposta. Tá, tudo bem, vou lá e marco. Mas tinha a questão que eu olhava e eu falava assim, eu tenho 90% de certeza que isso aqui tá errado, mas a banca pode interpretar um troço que é melhor deixar em branco, porque você nunca sabe o que tá na cabeça do examinador. Mas eu já vi que você pensou também muito além, você pensou inclusive no que poderia vir, né, na cabeça de quem tava criando a prova, essa questão da redação, ter coisa de filosofia. É, não teve redação, né, foi a coisa do texto de português, mas essa coisa de se colocar um pouco na cabeça do examinador, você pensa, é um concurso com 200 mil candidatos inscritos, né, depois caiu pra 160 mil por causa do pessoal que não pagou lá o boleto. Mas, mesmo assim, né, 160 mil candidatos, a prova tem que ser muito discriminatória pra, né, conseguir separar ali quem é bom de quem é ruim. E aí não tem jeito, a banca pega mais pesado e aí é um pouco imaginar, né, se a banca, sempre ser um pouco pessimista, né, se a banca quiser fazer uma pegadinha, o que ela vai fazer? Ela vai jogar o texto que tá todo mundo esperando ou ela vai fazer a coisa que ninguém tá esperando? Então tinha um pouco disso. Ah, se a banca quiser, na parte específica mesmo, se a banca quisesse fazer uma prova mais pesada, ela ia botar mais conta. Então, eu também tava ciente disso. As contas em si não eram tão complicadas, né, se você sabia o que você tinha que fazer, mas, se você não sabia, você olhava pra questão e falava assim, tchau e benção. Tá vendo aí, né, pessoal? Pensa além, tem que pensar além, tem que se colocar no lugar do examinador. E, só voltando um pouquinho na sua rotina, você falou que três horas da manhã resolvendo questões de português, você é notorno ou você praticamente não dormiu? Eu sou meio notível, assim, eu costumo acordar tarde e dormir mais tarde ainda, né? Então, essa coisa de virar a noite pra mim era muito comum na faculdade e tal, mas, às vezes, era uma coisa da eu ia, né? Às vezes, você entra naquele estado ali que você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e o tempo passa e você não tá vendo pra não tá vendo. Então, é isso, às vezes eu olhava e falava, vou fazer aqui umas cem questões e aí, você ia lá e daqui a pouco você olhava duas, três horas da manhã e tal. Mas, acordava tarde também. É, acordava tarde também. Não era ficar virando à noite, não era dormir três horas por dia, até porque, se você não dorme, dormir é importante. Se você não dorme... Exercício, Tentei um pouco, mas, assim, não no mesmo ritmo que eu tava antes, enfim, e agora, tentando voltar, mas, é isso, foi estudar, 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 estudar. Abidicou de tudo. Abidicou de tudo. Inclusive, dos prazos lá no mestrado, que agora eu tenho que correr pra fazer as coisas de novo e tal. Então, tá meio correria. Então, pra gente finalizar, deixa um recado pros concurseiros que estão se preparando. Quais foram os seus maiores aprendizados aí ao longo desse processo que você gostaria de passar pra eles? Então, eu acho que quem tá estudando pra concurso, às vezes a gente tem muito na cabeça que a gente precisa estudar pra responder a prova, fazer questão. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito, pelo menos, mas isso sempre foi assim comigo, acho que cada um tem que descobrir como é que é consigo, é estudar pra aprender e não estudar pra passar na prova. Por dois motivos. Primeiro, porque você tira alguma coisa do processo, né? Mesmo que você não passe na prova, você saiu aprendendo alguma coisa. E segundo, porque eu acho que quando você domina o tema, domina o assunto, você tem muito mais resiliência ao que a banca vai te pedir na prova, se ela fizer uma pegadinha, se ela cobrar a coisa de um jeito um pouco diferente do que quem ali decorou e acabou se acostumando a responder a questão do jeito que a questão sempre vem na prova, em especial pra um concurso que às vezes é muito disputado e que a banca tende a dar uma inovada, fazer alguma coisa diferente justamente pra pegar quem ali tá mais no decoreba. É isso aí. Meus parabéns, Viltales. Que você seja muito feliz na Petrobras. Tenho certeza que esse concurso, essa vaga foi feita pra você porque tem algum propósito, com certeza. Eu acredito nisso. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixem aqui embaixo seu comentário, seu feedback, que é bem importante pra gente. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?